Uma bolsonarista que você vai assistir aqui reclama que emagreceu na prisão e também que a comida não era muito boa. Alô, estimados, estamos de volta. Professor Djalma Cremonese. Eles zombaram tanto, né, de que bandido bom tem que ser maltratado, bandido bom é bandido morto. E aí eles enfrentaram, enfrentaram as leis, a Constituição, se informaram por WhatsApp, entraram em comunicação com pneus, com extraterrestres. E a gente alertando, cuidado, não afronte as instituições. Foram para Brasília, quebraram o Congresso Nacional, os três poderes. Aí foram presos. E aí o pessoal está reclamando agora de direitos humanos. Espera aí, empatia zero, minha querida. Perdeu 90 quilos para 60? A culpa é minha? A culpa é daqueles que alertaram sobre não entrar em furadas, respeitar a democracia? Assista aí e se posicione se vocês têm alguma empatia com esta senhora. 90 quilos. Eu cheguei aqui com 89 quilos. Eu estou saindo com 67 quilos. 67 quilos. A gente não via essas coisas. As marmitas vinha com bicho, vinha com bosca, varejeira, vinha com bigado andando na marmita, saindo da linguiça. É uma linguiça indecente. Arroz, feijão com gosto de terra. Não tinha condições de comer quando não era azeda. Azeda ou com caco de vidro. Nós encontramos uma mina com caco de vidro. Vocês não acreditam nisso? Depois de 90... Uma mão... E aí Dr.